Bora pra mais uma? Simbora! Ó, continuando então, o exercício 2, a gente tem o seguinte, complete o quadro a seguir, deixa eu conectar a melozinha digital, aê, boa, aí, acionar a caneta, então tá escrito assim, assim, relações de um número racional na representação fracionária, decimal e percentual. Pessoal, número racional, o que é um número racional? Vem lá dos conjuntos, opa, o que eu fiz aqui? Deixa eu pausar um pouquinho, ah, voltou. Vem lá do conjunto dos números racionais, vamos colocar uns exemplos aqui? Ou a definição, pelo menos, né, de número racional. Então, vamos lá. Vou escrever a definição, ó, número racional é todo aquele, é todo, é todo aquele, é todo número, né, melhor, é todo número, aí, o número, é todo número, é que pode ser representado, ser representado, aí tem um D.O. aqui, ah, peraí, não tá legal essa frase, peraí um pouquinho. Deixa eu apagar que tá muito feio. Então, definição de número nacional, todo, todo número que pode ser, ah, agora sim, representado por uma, por uma fração, tá? Quer ver um exemplo? Você tem lá a reta numérica, né, então você tem número, ó, temos o centro, que é o zero, né, do zero para a direita, você tem lá os números positivos, né, do zero para a esquerda, você vai ter a parte dos negativos, né? É, se eu quiser representar, por exemplo, um quarto, onde é que eu vou jogar esse um quarto na minha reta numérica? Bom, para eu saber, ó, o que acontece? Na reta numérica, o que a gente tem? A gente tem, ó, posso ter o 1 aqui, o 2, não é isso? Número inteiro só. Do lado de cá, deixa eu colocar o zero em uma cor diferente, destaque, ó. Então, esse aqui é o lugar do nosso zerinho aqui, tá? Então, do lado esquerdo, eu tenho números negativos, né, inteiros. Então, tem o menos 1, temos também aqui o menos 2, não é isso? Mas e um quarto? Onde que eu encaixo um quarto na reta numérica? Bom, para eu saber, primeiro eu vou ter que passar um quarto para decimal, né? Como? Divide 1 por 4. Professora, 1 é menor que 4, eu sei. E agora? Agora, a gente vai colocar um zero aqui para virar 10 e zero vírgula para a gente transformar o resultado no número decimal. Bom, que número vezes 4 se aproxima do 10? Vai ser o 2, né? Senão, o 3 já passa, porque 4 vezes 3 é 12. Bom, 2 vezes 4 é 8. 10 menos 8 vai sobrar 2, certo? 2 é menor que 4. Como eu já mudei o quociente, já está 0 vírgula, só colocar o zero aqui para transformar em 20. Que número vezes 4 dá exatamente 20? É o 5, não é? Ou seja, então, o quarto é 0,25. Ó, o 0,25... Onde está o 0,25 na reta numérica? Está entre o 0 e o 1, não é? Ó, vamos pegar só o trechinho ali, ó. Aqui eu coloquei esse trechinho aqui, ó. Tá? Aqui eu coloquei 0, não é isso? E aqui o 1. Então, se a gente dividir em 4 pedacinhos, ó, esse pedacinho, um pedacinho desses 4 aí, equivale a 0,25. Opa, alguma coisa terminou aí. Ó, esse pedacinho que eu obtenho de vermelho vale 0,25, tá? Então, se eu for jogar 0,25 na reta numérica, ele estaria mais ou menos aqui, ó. Beleza, pessoal? Então, isso é um número racional. Consigo transformá-lo em fração. Assim como o contrário também, tá? Ó, eu quero... Eu tenho 0,25. Eu quero transformar esse número numa fração. Bom, primeiro de tudo, eu vou observar a quantidade de cada... As casas que eu tenho depois da vírgula, são duas. Isso significa que eu tenho 25 sobre 100, tá? Como eu tenho duas casinhas depois da vírgula, eu tenho que ter o número 100 aqui no denominador, já que o 100 tem dois zerinhos, tá bom? Então, vamos começar a preencher essa tabela aí. Olha só, vai ter momentos... Bom, temos três colunas, né? A coluna da porcentagem, da fração e do decimal. Vamos pegar a porcentagem... A linha que já tem porcentagem, né? Porque a gente já viu outras vezes lá em cima, acho que fica mais fácil. Ó, pegar a cor azul. Esse azul bonitão. Então, 75%, pessoal, vou pegar essa linha aqui. Na forma de fração, o que é 75%? É 75 sobre 100. E como que eu faço a minha representação decimal? De cara, gente, eu já sei que é 0,75. Por quê? Porque se é alguma coisa dividida por 100, eu vou ter que ter duas casas depois da vida. Mas se eu tiver dúvida, o que eu tenho que fazer? Divide 75 por 100. Vamos fazer aqui, ó. 75 dividido por 100. Prof, 75 é menor que 100, né? É, eu sei. E aí, o que eu faço? Você vai colocar um 0 aqui pra transformar em 750, né? Mudei essa minha parte da divisão, eu vou mudar aqui também o resultado. Agora, eu tenho que pensar num número que seja igual a 750. Um número vezes 100, né? Que seja igual a esse número ou que se aproxime. Pensem, ó. Se eu colocar o 7 aqui... Opa! Não é essa cor, a cor é azul. Eita, lasqueira! Vou colocar uma vírgula aqui de novo. Aí! 7 vezes 100 vai dar 700, né? Porque se eu pensar no 8, vai passar. Então, eu vou trabalhar com 7. Então, 7 vezes 100 vai dar 700, né? 750 menos 700, vai sobrar um 50 aqui. Tem número pra baixar? Não. O que eu vou ter que fazer? Bom, já que 50 é menor que 100, vamos jogar um 0 aqui. Preciso mudar alguma coisa no quociente ali? Não, já tá 0 vírgula, já tá mudado. Já tá alterado, tá? E agora ficou fácil, ó. Que número vezes 100 vai dar 500? É o 5, né? 100 vezes 5 vai dar 500 e a gente tem o 0 como resto, tá? Então, 75 sobre 100 é 0,75, que é a mesma coisa que 75%. Fiz essa primeira linha. Ó, vamos passar pra linha de cima? Na linha de cima eu tenho 25 sobre 100. Como é que... O que equivale isso em porcentagem? Bom, é 25%, né? Ó, vamos partir daqui pra cá. 25% é 25 sobre 100, tá? E como é que eu faço isso pra representar o decimal? Basta pegar 25 e dividir por 100, tá? Eu já sei que vai dar 0,25. Ó, é o mesmo conceito aqui que a gente fez na linha de baixo, tá? Beleza. E agora, Prô? Vamos fazer a última linha? A última linha eu também já tenho a porcentagem, é 250%. O que é 250%? É 250 sobre 100. E pra eu saber a parte decimal, o que eu vou fazer? Ai, Prô, eu acho que é 0,25... Não, não, não. Alguma coisa dividida por 100, só tem que ter duas casas depois da vírgula. Isso significa, então, que pra ter... Ó, pra eu deixar o 250 com duas casas depois da vírgula, eu vou fazer 2,50. Ó, porque assim eu tenho duas casas depois da vírgula, tá? Posso deixar assim ou só 2,5, que dá na mesma, tá, gente? Na dúvida, pessoal, o que vocês podem fazer? Você divide, ó, pega o 250 e divide por 100. Posso começar com 2, né? Já que 100 vezes 2 vai dar 200. Vai me restar aqui 50. Tem número pra baixar? Não. Mas o 50 é menor que o 100. O que a gente vai fazer? Vamos dar uma alterada pra transformar esse número no número decimal na resposta. Como? Vou acrescentar um 0 aqui, tá? Pra quê? Pra transformar o 50 em 500. Automaticamente, eu já tenho que colocar uma vírgula aqui, tá? E aí? Bom, que número vezes 100 vai dar exatamente 500? É o 5, né? Já que 100 vezes 5 vai dar exatamente 500, tá? Olha lá, deu aí o resultado de 2,5. Então, a última linha tá feita, tá? Vamos fazer agora... Vamos fazer... Deixa eu pensar... Vamos fazer essa que já tem o resultado do decimal. Gente, pra eu ter 1 inteiro na parte decimal, ou seja, 1,100, aqui na parte da fração só pode ser 100 sobre 100, tá? Já que 100 dividido por 100 vai dar 1, certo? E 100 sobre 100 é 100%, beleza? Esse aí acho que tá mais fácil de todos. Vamos fazer agora a primeira linha. Ó, eu tenho a parte... Eu tenho a representação fracionária, né? 1 sobre 100. Pessoal, 1 sobre 100, eu posso pegar 1 dividido por 100, que vai me dar a resposta, ou eu posso imaginar que depois da vírgula eu tenho que ter duas casas decimais. Então, 1 sobre 100 é 0,01, tá? Eu tô fazendo direto em alguns momentos porque eu já tô meio que careca de saber alguns resultados, tá? Mas vocês, é melhor vocês dividirem, tá? Então, divide 1 por 100, 25 por 100, porque aí quando você começar a se familiarizar bem, né, com esses resultados, aí você se arrisca, tá? Em já deixar a resposta, tá bom, gente? Tem que ter segurança, muita segurança primeiro, tá? Mas pra ter segurança, a gente precisa praticar mesmo, beleza? Matemática é pura prática. Ó, até rimou. E em porcentagem, como que eu escrevo? Bom, 1 sobre 100 é 1%. Pensem, o que é 1%? É 1 sobre 100, beleza? E faltou aí a segunda linha. A segunda linha eu tenho a parte decimal, 0,1. Gente, ó, quantas casas depois da vírgula eu tenho? Uma. Ó, pensem comigo. Olha pra linha de cima. Se 1 sobre 100 é 0,01, que número que eu vou colocar aqui que vai dar 0,1? 10 sobre 100, tá? 10 sobre 100. Então, vai ficar 10 sobre 100. Como é que eu sei, Pro? Porque, ó, 0,1, eu tenho uma casa, né, eu tenho, é, tá certo, uma casa depois da vírgula, então vai ter que ser 10 no numerador e não 1 somente, tá? Pegou 10 e dividiu por 100, vai dar 0,1. Beleza? 10 sobre 100 é 10%. Ó, vamos fazer o contrário. O que é 10%? É 10 sobre 100. Tá. E como que eu represento 10 sobre 100 em decimal? É só dividir 10 por 100, vai dar 0,1. Beleza? O primeiro exercício tá feito, tá? Que era pra completar essa tabela. Vamos pro 3. Existem várias maneiras de se representar 3 décimos. Em forma de fração, fica 3 sobre 10. Ou seja, 3 décimos. Já que no denominador a gente tem 10. Não é 3 centésimos aqui, né? 3 décimos, tá? Em porcentagem fica 30%. Por que fica 30%? Ó, 3 sobre 10, não é 3 dividido por 10? 3 é menor que 10. Então, vamos fazer aquelas modificações. Aqui, eu ponho um 0, vira 30 e, consequentemente, 0 vírgula alguma coisa. Que número vezes 10 dá exatamente 30? É o 3, né? Já que 3 vezes 10 vai dar 30. Ó. O que que eu tenho de resultado? 0,3. Tá? E 0,3, pessoal? O que que é 0,3? É 30%. Né? Ou eu posso pensar assim, quer ver? 0,3. Tá. Ó, se eu pegar... Quer ver? Deixa eu pensar como que a gente pode fazer o caminho da volta aqui de um jeito mais fácil. Eu acho que é mais fácil pensar assim. Ó, 0,3 é 30%. Consequentemente, vamos fazer uma tabelinha aqui, ó. 0,3 é 30%. E 0,2? 20%. E 0,25 é 25%. E, deixa eu ver aqui, 0,4 é 40%. Por quê, pessoal? Ó, faz o caminho contrário. 40% não é 40 sobre 100? Ó, esse 0 dá pra cortar com esse 0. 4 dividido por 10 vai dar exatamente 0,4. Tá? Dá pra fazer a mesma coisa com esses outros aqui. Como é aquele esquema, né? Eu já tô meio que... Eu vejo muito esse número, né? 0,3, 30%. Então, pra mim, já tá meio que muito familiarizado, tá? Mas esse é o conceito. Eu vou apagar aqui. É importante vocês fazerem isso no caderno, tá? Não é fazer de copiar. É vocês tentarem fazer. Não consigo. Volta. Assiste o vídeo. Vai pausando. E vai fazendo o passo junto comigo. Tá? Até esqueci a pergunta aqui. Ah, tá. Na forma decimal, fica... Bom, na forma decimal, fica 0,3. Beleza? Então, é isso. Alternativa D de dar. Então, terminamos essa página. A gente vai pra próxima. Página 130. Questão do SARESP. Vamos lá. SARESP 2015. Numa pesquisa realizada num condomínio, 35% dos moradores apresentavam-se insatisfeitos com a administração do síndico. A porcentagem de pessoas insatisfeitas equivale a qual fração? Gente, se eu tenho 35% de moradores insatisfeitos, como é que eu vou representar isso? Como é que eu represento 35%, né, por cento, infração? 35% é 35 sobre 100. Ai, professora, mas não tem alternativa 35 sobre 100. Eu errei, eu errei. Não, calma lá. Calma, calabrido. Não errou, não. Ó. Não dá pra simplificar, gente? 35 sobre 100. É isso que a gente vai fazer. Pensa num número que dá pra dividir ao mesmo tempo o 35 e o 100. É o 5, né? Bom, 35 dividido por 5 vai dar 7. 100 dividido por 5 vai dar 20. Tcharam! Temos resposta pra esse gabarito? Temos letra C, 7, 20 avos, tá? Então, nossa, eu escrevi tudo fora do espaço que era pra escrever aqui, né? Mas é isso aqui, tá, gente? Que eu acabei de escrever aqui em cima. Tudo isso aqui. Faço essa daí, hein? Sarese 2008. Ó. As frações 1 quarto e 25 sobre 100 correspondem, ó. Nesta ordem, ou seja, ele quer primeiro a representação de 1 quarto em decimal, depois a representação de 25 centésimos em decimais, tá? O que é 1 quarto na forma decimal? Eu pego 1 dividido por 4. 1 é menor que o 4. O que eu vou fazer? Acrescentar 0 aqui pra transformar em 10. E já muda aqui o resultado. 0 virgo. Que número vezes 4 se aproxima do 10? Vai ter que ser o 2, né? Já que 2 vezes 4 é 8. Dá pra fazer mais alguma coisa aqui? Tem número pra descer? Não. Mas eu tenho só o 2 ali. O que eu faço? Eu consigo jogar um 0 ali pra virar 20. Preciso alterar o quociente, o resultado, né? Que é o quociente. Não, não preciso, tá? Então, eu vou colocar... Porque ele já tá alterado. Beleza? Eu vou colocar aqui 20. Aí, vem lá. Que número vezes 4 dá exatamente 20? É o 5, né? Boa, zerou. Então, ó, 1 quarto em forma decimal é 0,25. Então, ou vai ser a letra... Ah, só tem uma alternativa. Ó, bom, de cara eu já vou saber que é a letra B, tá? Porque é a única alternativa que começa com 0,25. Vamos representar isso que eu passei até agora pra vocês num desenho, numa forma gráfica? Ó, como que eu represento 1 quarto? 1 quarto é eu pegar algo e dividir em 4 pedaços, né? E pintar quantos pedaços? Eu vou pintar 1 pedaço. Ó, essa é a representação gráfica de 1 quarto, tá? Bom, vamos pensar assim. Tudo isso aqui, essa barra de chocolate que eu fiz, é um inteiro, né? É uma barra inteira, né? Um inteiro, tá? Se eu pegar 1 e dividir por 4, cada pedacinho vai equivaler 0,25, né? Eu tenho 0,25 aqui, 0,25 aqui. Isso já tá me dando 0,50. Mais 0,25 aqui, já tá dando 0,75. Com mais 0,25 eu tenho inteiro, tá vendo? Por isso que 1 quarto é equivalente a 0,25. Beleza? Então, ó, pra gente não ficar, né, não ser mal interpretado como preguiçoso, porque eu já tenho a resposta, a letra B, tá? Mas vamos fazer 25 sobre 100, né? Só pra não ficar por baixo? Então, vamos lá. Como é que eu represento 25 sobre 100 em decimal? Eu posso pegar 25 e dividir por 100, ou se não, de cara, eu já sei que é 0,25, dois zeros, duas casas depois da VU, tá? Ou seja, é a letra B de Bola. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, pra próxima, que é a do Saresp 2009. A fração 35 centésimos pode ser representada pelo número 35 sobre 100. É a mesma coisa que 0,35. Ah, mentira, professora, é verdade. Vamos dividir 35 por 100? 35 é menor que 100. O que eu faço? Jogo um 0 pra abrir a 350 e eu já altero o resultado. E agora, eu tenho que pensar num número que vezes 100 se aproxime de 350. Vai ter que ser o 3, né? Então, ó, 100 vezes 3 vai dar 300. Fazendo a subtração aqui, vai me sobrar 50 de resto, né? Tá, 50 continua sendo um número menor que 100. Tem número pra baixar? Não. O que a gente faz? Vamos colocar um 0 depois do 50 pra virar 500. Prô, preciso alterar alguma coisa no quociente? Que é essa parte aqui? Não. Por quê? Porque já tá alterado. Ele já tá em decimal. Já tá 0 vírgula alguma coisa. Então, que número vezes 100 vai dar exatamente 500? É o 5, né? Ó, 100 vezes 5 vai dar 500 e aqui zeramos a conta. Ou seja, 0 vírgula 35, tá? Alternativa letra B de bola também, né? Mesma, a mesma letra. Alternativa B. Então, beleza. Aqui a gente já começa com outras aulas, né? Aula 3 e 4 da sequência 2 atividades. Então, eu vou começar aí pra vocês. Ó, possibilidades de resolução de uma situação problema. Vamos lá, estudantes. Peraí um pouquinho. Tá, deixa eu colocar aqui meu papel. Aqui tô ajeitando minhas coisinhas. Ai. Estudantes. Opa, quase caiu a minha caneta. Nessas duas aulas, vocês estão sendo convidados a resolver a situação abaixo. E, após todos terem resolvido e fixado a solução em local combinado com o professor, cada dupla apresentará para a turma as suas estratégias. Mas, atenção. Antes, o professor vai contar a vocês sobre a pesquisa que deu origem a esse problema. Fiquem atentos, tá? Bom, isso eu vou ver se a gente consegue fazer numa oportunidade da aula, tá? Mas, se não der, vocês conseguindo fazer aqui o que tá sendo pedido, tá ótimo. Então, número 1, exercício, né? Número 1. Analise e obtenha o máximo de resoluções possíveis do problema a seguir. Então, ó. Ele não quer uma solução só. Ele quer mais de uma. É o máximo. Tá? Registre cada uma delas individualmente em uma folha de papel sulfite. Fixe suas resoluções em um painel ou lousa. Participe da discussão promovida pelo professor. Então, vamos lá. Questão do SARESP 2015. Veja a manchete feita a partir dos resultados de uma pesquisa. Então, a pesquisa diz que 25% dos consumidores não recebem sorriso no atendimento. Então, ó. De 100%, 25% dos consumidores não recebem sorriso, né? Se 25% não recebem sorriso, significa que 75% recebe o sorriso, né? E 75% mais o 25% ali vai dar um total do 100%, tá? Só uma, só anotações que eu tô fazendo aqui. Beleza? Bom, não vou deixar isso aqui, era só pra... Tô pensando alto aí junto com vocês, tá? Então, ele fala assim. Considerando aqui, né? Considerando tal fato, em uma amostra de 300 pessoas que participam... O que é isso? Vou ler de novo. Em uma amostra de 300 pessoas que participaram dessa pesquisa, o total delas que não recebem sorriso no atendimento é... Ó. Ele dá um total de pessoas. Que é o meu universo, né? 300 pessoas, tá? Então, vou colocar aqui. O de universo, tá? É o total. Eu tenho no meu universo 300 pessoas, tá? A quantidade total do grupo. E aí ele fala assim que... É... O total delas que não recebem sorriso no atendimento é... Bom, 25% dos consumidores. Os consumidores, pessoal, são as 300 pessoas, tá? Ó, são as 300 pessoas que a gente tem aí no nosso universo. Sempre quando eu tenho alguma coisa de, da, do, da, dos, das, outra... É um sinal de multiplicação, tá? Como é que eu vou montar isso? Então, ó, 25% dos consumidores, ó. Matematizei a frase. 25% dos consumidores. Não recebem sorriso. Tá, beleza. O que a gente faz aí agora? Deixa eu só apagar essa parte amarela aqui. Bom, o que que é 25%? 25% é 25 sobre 100. O sinal de multiplicação, eu vou colocar a bolinha, tá? 25% dos consumidores. O que que temos aqui? Eu posso fazer 25 vezes 300, pegar o resultado e dividir por 100. Ou eu posso fazer algo melhor ainda. Observa a operação. Eu tenho multiplicação. Eu só posso fazer isso quando eu tenho multiplicação, tá? Tenho multiplicação. Só multiplicação. Maravilha. O que que eu consigo fazer? Simplificar. O que com o quê? Eu posso simplificar diagonal. Tá vendo? Ou em cima e embaixo. Tá? Deixa eu tirar esse vermelho. O que que dá pra gente simplificar? Dá pra gente simplificar 0 do 300 com 0 do 100. Ó. Isso aqui com isso aqui, esse outro 0 com esse outro 0. O que que sobrou pra gente? Sobrou. 25 sobre 1 vezes 300. Tá? Com quem que eu faço a conta de multiplicação com os 300? Sempre que eu tiver um número inteiro, multiplicando uma fração, eu vou multiplicar o meu número inteiro com o numerador, tá? Que no caso aqui é o 25. Perfeito? Pra não ficar essa papagaiada aí de um monte de coisa escrita, eu vou apagar isso aqui e refazer a conta, tá? Então, sobrou 25 sobre 1 vezes 3, né? Tá. Nossa, tinha colocado 300 naquela hora assim, né? Não, na verdade não, porque eu cortei os zeros, né? Desculpa aí, tá? Então, sobrou isso, né? Ó. Dessa conta aqui, restou isso. E aí? Gente, 25 sobre 1, não preciso nem escrever assim, né? Ó, eu posso já escrever direto 25 vezes 3. 25 vezes 3 vai dar, vai dar, vai dar 75. Alternativa C de casa. Beleza, pessoal? Esse tipo de problema é um tipo de problema que a gente tem que matematizar uma frase, tá? É eu perceber como é que eu posso transformar em operação, em número, tá? As palavras, beleza? Que foi o que eu fiz aqui. Bom, 25% dos consumidores, gente, consumidor é o total de pessoas. 300, né? Dos é multiplicação. 25% dos consumidores é 25% vezes 300. O que que é 25%? É 25 sobre 100 que multiplica 300. E assim vai indo, né? No fim eu só fico com o número, tá? É, então, alternativa C de casa, beleza? Então, é isso aí. Tá ótimo pra essa questão, tá? Vamos passar pro próximo tópico. Ó, aqui a gente já começa as aulas 5 e 6. Eu vou fazer o seguinte, pra não ficar muito extenso esse vídeo. Vamos finalizar esse vídeo aqui, né? E no próximo a gente continua a partir da página 132. Agradeço aí a paciência de todos, beleza? Pra eu continuar seguindo a minha iniciativa, eu peço por gentileza que vocês deixem o like, compartilhem esse vídeo com um amigo ou com uma amiga que esteja precisando, beleza? Se inscreve no canal e até mais, pessoal. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!